Estão dizendo que é pra competir Estão dizendo que é pra te passar prazer Mas eu só penso em te abraçar Não há nada na vida que vale a parar de amar Amada na vida 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 O que você está com o danço? A luz vem chegando É um instinto Nos meus céus no chão A luz não vejo nada Eu só penso Se você me der Eu não vejo a hora De me dizer Aquele noturno Que eu demorei Depois do mesmo Que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Eu só quero Que você me queira Eu só quero 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí